E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E oi galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal No vídeo de hoje estamos no mapa de um membro da Patifaria E antes de eu mandar um salve pra ele, eu queria mandar um salve para o Leandro Rocha, Claudio André, Nivaldo, Lucas, Matheus Devaso, Bruno Moraes e o Nuka1903 A galera que tá aí me ajudando participando do vídeo e você que tá assistindo, muito obrigado O mapa de hoje se chama Bike Challenge BR e ele é do J.Marcus B, um salve J.Marcus Galera, cheguei no Twitter, falei pra galera, ó, me mandem mapas agora, não vou avaliar, não joguei, não sei como é o mapa Vou avaliar na frente de vocês, pra vocês verem como funciona, né? Muitas pessoas me mandam muitos mapas e ficam Ah, Patif, você não joga o meu mapa e não sei o que, Patif estrelinha, Patif não sei o que Cara, se vocês soubessem o quanto de mapas de vocês que eu já testei e que não tinha fim E que o bagulho joga uma hora que não dá pra passar, velho, vocês não estão ligados, vocês não estão ligados Então, foi por isso que eu acabei cortando isso do canal, mas eu acho que eu vou voltar Muitos de vocês estão fazendo uns mapas muito legais, até porque já tá também Já tá no finalzinho da geração também, né, pessoal Então, eu acho que a situação melhorou aí pros produtores de mapa Só que eu não vou pegar mapa dos comentários, então não adianta você ficar aí spamando mapa nos comentários Eu vou no Twitter, na hora que eu for gravar, que nem foi o caso agora, eu vou twittar, ó Quem tem mapa, me mande agora O cara me mandou no Twitter, eu peguei na lata, já abri Depois, pouco tempo, depois eu já mandei pros carros, ó, já era e encerrou Então, quer me mandar mapa, quer que eu teste? No Twitter, jovem, vai ser o único jeito Infelizmente, beleza, galera? É o melhor jeito de eu manter o controle, de eu não manter spam aqui nos comentários e tals Então, acaba sendo o único jeito, porque a maioria dos links também são bloqueados pelo YouTube Então, eu também não consigo ver Dá pra ser justo com todo mundo, beleza? Esse vai ser o nosso método de teste de mapas aí, com o jeito que eu vou testar o mapa de vocês, né? O mapa do J. Marcos aqui começou, é J. Marcos, né? J. Marcos B, puta que pariu Começou bom, mas eu sou burro Ah, dá pra passar aqui por cima, será que é isso que tem que fazer? Vamos ver, ó Ai, 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 não cai, não cai, Patife Beleza, ó, passei tudo por cima aqui Vamos acertar o salto agora Boa, garota Agora sim, eu consegui adiantar um pouquinho Caralho, velho É bom o mapa, ele escolheu um trecho cheio de obstáculos de BMX Eu, particularmente, gosto muito de me sentir assim no street da BMX, pessoal Achei maneiraço, né, velho Eita, porra, o outro ali dando de cara na grade Não viu a grade, não, jovem Esse cara se jogou na grade ali Beleza, vamos pra terceiro lugar Quem será que tá na frente? Vamos confirmar? Matheus Devas e Nivaldo Caraca, moleque Esse é o Claudio André atrás de mim, rapaz Chupa, Claudio Claudio André sempre ganha de mim nesses mapas de BMX do caralho aqui Dessa vez eu disparei, né, pessoal Bom, galera O mapa do J. Marcos muito bem feito, jovens Muito bem feito mesmo Gostei bastante Ele fez bem o caminho Colocou os obstáculos pra deixar bem visível É difícil Não tem muito bug, glitch e tals Mas ele é realmente bem montado o mapa Eu já estou chegando Eita, porra, o cara foi por fora Eu tô indo por baixo aqui Aparentemente o negócio tá na minha altura Tranquilo Vocês viram que eu passei ali por cima da escadinha Beleza, já deu Nivaldo saiu disparado agora Por que será que ele caiu, velho? Estranho Mas tudo bem Caraca, ó Lá veio o Claudio Claudio, sai daqui, rapaz Fila da mãe Fila da mãe Fila da mãe Sai daqui, rapaz Pera Ih, caralho Cadê o Jacky agora? Ah, não O Claudio passou na frente Não Ah, boa garoto O Nivaldo me empurrou Já peguei mais um checkpoint Vamos continuar Caralho Pedala, patife Caralho Ô, mano O mapa do moleque é bom mesmo Caralho Aí sim, hein, molecada Me mandem mapas assim Cacete Mapa que representa no rolê Um pessoal Acho que o próprio Killer Shadows Mandou um mapa também Mas se não me engano Ele mandou um mapa de um gringo Tá ligado? Eu vou jogar mesmo assim Porque ele recomendou Mas o mapa não é dele Mas eu coloquei por último na lista Dessa vez eu vou dar preferência Aí pros mapas Dos membros da patifaria É por aqui que é pra cair, né? Ah, não Não, não era pra cair Ai, meu Deus Não Tava fácil, caralho Por que que eu fiz meio que o bagulho Tava no andar de baixo, velho? Não sei porquê Eu olhei alguma coisa no radar ali Que me confundiu Ah, que bosta Caralho, o Clonjolet tá em primeiro, mano Ele tava atrás de mim Só porque eu zoei, né, velho Eu vou te falar Eu tenho que ficar quieto, viu, mano Eu vou zoar os caras Os caras são zicas demais, né, velho Meu Deus do céu Aí, boa Peguei o bagulho aqui Agora por aqui, ó Opa, aqui já tem o banquinho Então quer dizer que é pra pular Beleza Segundo colocado Vamos lá, garoto Porra, moleque Muito bom, velho Garoto, agora tem que cair aqui, ó No, no, lá Caralho, só porque eu zoei O Cláudio André O maluco me passou Que desgrama, né, velho Eu tenho que ficar quieto, sério Ah, não Não trava a bike Não trava a bike, cacete Vai, bikezinha Vai, bikezinha Boa, garoto Desatolamos da água Vamos pedalar Cláudio André Agora disparou Olha que filha da mãe, velho Caraca, né, moleque É zique isso aqui Meu Deus do céu Tranquilo Tô usando o gritzinho Que vocês me ensinaram aí da bike Pra ver se eu ganho um pouquinho mais de velocidade Pra ver se eu acompanho O Cláudio André Que está ali na frente Boa, garoto Belo salto Ih, rapaz Aqui o salto vai ser treto, hein Peraí Ai, caralho Eu saltei errado, malandro Boa, beleza Mas foi Continuou Demos o saltinho de embalo Aí, estamos em segundo lugar Segundo de seis Mapa tranquilão Não é difícil Mas é complicado O que deixou ele bem bacana também Ah, não Peguei grind Manobra Nossa Que show de bicicleta, hein, molecada Meu Deus do céu Vamos lá Continua aqui pelo córrego Esse córrego nojento, rapaz Opa Belo embalo Belo embalo, rapaz Bom embalo De novo Patifinho Mais um bom embalo Eita, agora para de embalar, rapaz Agora faz a volta Tranquilo Vamos por cima Tem que passar aqui por essa brecha Caraca, mano O mapa ficou muito bem calculado, realmente O link, como sempre, está na descrição Peço para que vocês joguem E avaliem o mapa do J. Marcos aí Como sempre lá Isso é assim que o cara vai continuar produzindo conteúdo E temos ótimos criadores de mapas aí na Patifaria Então, é muito bom que a gente continue sempre apoiando essa galera É, mas é que o J. Marcos, ele não é da Patifaria Ele colocou o nome do mapa aí de Patifaria Mas ele mesmo é da Ushi Não sei qual que é esse Ushi Está aqui aparecendo no perfil dele, né Não faço ideia O Luke MST já terminou Ué, como ele terminou? Se o... Não, acho que ele desistiu, hein Acho que ele desencarnou Ah, não O Luke MST não estava jogando, ele entrou de spec Ih, caralho Agora ferrou, eu não estou conseguindo fazer esse salto aqui Caraca, estava indo bemzão, hein, mano Aí, beleza Consegui mais um salto O Cláudio não é, terminou? Provavelmente, né Caracolês Eu estou agarrando nos momentos besta aqui, velho Caraca Deixa eu ver quantos checkpoints faltam Caralho, mano Falta 24 checkpoints ainda aqui Que mapa comprido da porra, moleque Meu Deus do céu Vamos lá, vamos continuar Vamos parar não, velho Estamos indo bemzão no bagulho Agora passando pelo pier Cara, a gente passa por todos os tipos de terreno Eu gosto quando isso acontece também Quando tem essa troca de biomas do GTA, né Isso eu acho muito interessante também Opa, caprichei aqui na curva, tranquilo Caralho, esse negócio do embalo aqui é bom pra caramba, né, velho Você ganha muita velocidade fazendo isso aqui, mano Olha Ah, agora eu errei Mas... Uou, viado Eita porra, mano Ranquei a grade na porrada, Alec Tá maluco, mano Lembrando, pessoal Quer comprar jogo, GTA ou qualquer outro jogo Vários lançamentos foda aí vindo Não se esquece que o lugar é na loja eVirtual, beleza? O link tá aí na description Demorou Vamos seguir por aqui Ai, caralho Dá aquele jumpzinho maroto Beleza Dá mais aquele jumpzinho maroto Beleza O Luke M.S.T. saiu Ele tava de spec e ele saiu, velho Puta, agora eu vou ter que subir aqui, velho Oh, não, tem não Ah, tá Tem que dar a volta primeiro por fora É pra pegar embalo, né Aí vem com tudo Agora vai ter que subir, ó Vamos lá fazer o glitchzinho do salto Pra ganhar um pouquinho de velocidade Não adiantou muita coisa Porque ele bugou ali Ele caiu na... No vão da rampa, né Beleza Agora o próximo checkpoint tá aqui pra baixo Rapaz Gostei bastante do mapa, velho Bastante Estamos agora no meio da cidade Pedalando freneticamente Claudião tá lá na frente Tá parado o Claudião Acho que ele... Acho que ele deve tá me esperando pra terminar a corrida Eu conheço Ele tem mania de parar Ficar me esperando é quando eu chego Ele só me ultrapassa Só ganha a corrida, né, velho Só porque eu zoei Filha da mãe Demorou Vamos descer por aqui agora Caralho Três... Eita porra Agora por aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Com calma Ai, caraca, velho Por isso que ele tava parado, mano Aqui o desafio fica 13, hein, mano Caraca, olha Ah Boa, conseguiu primeiro Vai, vai, vai Não desiste pra Tiff Não desiste pra Tiff Boa, garoto Mais um Mais dois, garoto Beleza, velho Lindo Foi lindo Beleza Aí por aqui tem que passar por fora Pegar o checkpoint Dar uma volta Rapaz O mapa do Jota Marcos É sensacional, velho Meu Deus Moleque arrebentou Puta, será que ele arrebentou? Ah, não vai dar pra passar do Claudio, né Ele já tá ali, ó Ih, não Entrei primeiro, rapaz Caraca, maluco Ah Puta O bagulho ficou treta, mano Puta Mas acho que aqui vai ter que ser no grind, velho Não vai dar pra passar direto, não Caralho, Jota Marcos Não fode, hein No final do mapa, hein, velho Cacete Vamos passar aqui por fora Pulei Ai, caralho Acho que é assim Acho que eu vou ter que passar pelo grind, né Talvez, talvez Eu vou tentar ir pelo grind, velho Se o Claudio... Ah, o Claudio conseguiu, ó Fez da maneira clássica, deu certo Então vambora Ah, que pena, hein, velho Quase ainda compensei, mano Uou Ai, que tem que passar aqui, Candinho Ah, mas não vai, caceta Vai, vai, vai Ah, não dá, mano Caralho Tem que ir no disparo e talvez empinar Vamos tentar de novo Caralho, tá chegando mais gente aí, velho O Bruno Moraes agora alcançou Eu vou tentar por aqui de novo, ó Vamos lá, do jeito claro Ah, não Não pulou, filha da puta, velho Caralho Porra, na etapa mais importante do mapa, mano No finalzinho, velho Pedala pra Tifildo Pedala pra Tifildo Vamos lá, garoto Vamos lá, garoto Vamos lá, garoto Não Boa, Alec Era só fazer isso aqui, ó É só ir correndo mesmo E torcer, mano Torcer muito Tá, tranquilo Agora tem mais uma rampinha final aqui Beleza Duas escadinhas Linha final Mapa sensacional Link na descrição Se você gostou Não deixe de avaliar Deixando o joinha em favor E se inscrever no canal Para muito mais Contenido Pessoal, muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Patif Até lá E... Ah! Pagamento Quase esqueci 15 mil pro Cloud 10 mil pra mim 5 mil de RP Bom, se lotasse o mapa Estourava o... Ah, não, lotou Não, esse então é provavelmente O máximo que dá pra pegar Pessoal, um abraço do Patif Muito obrigado Até a próxima E valeu! E valeu!